Olá amigos, uma boa dica para o seu vestibular é você estudar as migrações, o deslocamento das pessoas pelo espaço. O migrante é aquele que se desloca, geralmente buscando mudanças, melhores condições de vida através dessa viagem. Nesse deslocamento a gente precisa entender algumas coisas. As migrações são compreendidas a partir dos fatores de repulsão e dos fatores de atração. Ou seja, você precisa entender que, a grosso modo, o migrante não quer se mudar. Toda mudança gera um impacto, ela gera uma ansiedade, essa mudança na migração é um risco. O migrante não sabe o que ele vai encontrar, ele tem planos, mas não sabe se esses planos serão bem sucedidos. Nós temos o grave problema da xenofobia, da aversão àquele que vem de fora. Então, portanto, precisamos entender, o migrante não quer se mudar, mas ele precisa se mudar. Por isso, existem fatores de repulsão, alguém que é expulso da sua localidade. Exemplos de fatores de repulsão, a fome, as guerras, as epidemias, a concentração de terras, o desemprego, são fatores que forçam o sujeito a migrar com a sua família, às vezes sozinho, deixando a sua família, mas força-o a se deslocar. Decidido a se deslocar, o sujeito precisa estabelecer para onde ele vai. E aí entram os fatores de atração. Os fatores de atração vão direcionar o fluxo migratório. Então, a partir do momento em que o indivíduo migra, ele escolhe o local de destino da sua viagem a partir dos fatores de atração, que são, por exemplo, o emprego, a oferta de melhores salários, a disponibilidade de terras, as democracias, a liberdade religiosa, a estabilidade política, são fatores que atraem imigrantes no mundo inteiro. Nós temos fluxos migratórios internacionais, muito conhecidos, do norte da África para a Europa, temos fluxos de latinos para os Estados Unidos, asiáticos, que migram também para a Europa, imigrantes do leste europeu para a Europa ocidental, descendentes brasileiros que foram para o Japão, uma série de fluxos migratórios internacionais. É preciso lembrar que dentro do Brasil também há fluxos migratórios internos importantes. Obrigado.